Todo mundo tá dando cesta, todo mundo feliz. E o que que aconteceu? Dani. A Dani foi jogar uma bolinha e apertou na Rita. Ela é a Rita que tá passando. Essa falou, hoje tá o fogo do capeta. Não, Laura, eu vou parar de chumar. O que se ela virar? Porque você pode apertar nela. Porque você pode apertar nela.